Música Olá, começando mais uma edição do Cartoleiros Brasil E essa é a rodada de 23ª, é isso Márcio? 23ª Coelho, chegando atrasado como sempre Você né Márcio? Não foi você né? Não Ah tá, hoje estamos começando naquela correria A produção já puxando a orelha Porque Luiz Boraschi, devido aos seus eventos beneficentes Ele esteve um pouco atrasado, mas a gente perdoa, tá bom Luiz? Não é bem isso não cara, cheguei atrasado hoje por causa da senhora e sua mãe Ah é? Por isso eu cheguei atrasado, é Eu vi que ele trazia um negócio pra ela, acabei esquecendo e voltei Buscar as comandas pra senhora, dona Gilza, túrtera Obrigado Beleza? Hoje a gente vai falar dessa super rodada 23ª do Campeonato Brasileiro Que está, na minha opinião, humilde opinião, difícil de escalar E nessa rodada passada eu pontuei mais que Luiz Boraschi e você também né? Sim Tá na frente já? Não apostamos, infelizmente essa nós não apostamos né? Você que quer participar, quer mandar aí, pode entrar com o seu time Manda um e-mail pra radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br Temos aí vários times participando e no final pode faturar um? Troféu Não, só um, só três né? Só três Você assistiu o programa passado Luiz? Pode assistir, rapaz já estava na audiência Como que melhorou desse lado aqui? Ficou bom né? Ficou bom rapaz, quase que eu não venho hoje de vergonha Rapaz bem qualificado pra exercer a sua função O Júnior disse dos três troféus né? Então vão ser o primeiro, o segundo e o terceiro colocados ao final do Campeonato Brasileiro Aí no Cartoleiros da Brasil Campeonato que ficou um pouco mais, os líderes ficaram um pouco mais Enbolados É né? O Flamengo empatou, o Palmeiras também empatou, é isso E o Corinthians deu aquela ganhada, o São Paulo também né? O Corinthians ganhou ontem também né? Foi ontem Dá-me lavelar rapaz Dá-me lavelar É, põe ele no cartão não faz nada Um jogo feio, ridículo, a cara de Carelli Assistindo a gente aqui, o Paulo Simonato Alô Paulo, grande abraço pra você E o pessoal que entra na live pode nos ajudar a escalar Tem aí alguma participação, algum alô pra você mandar? Poxa, vamos mandar um abraço pro Cícero Ivo Professor, tudo bem professor? Um abraço pra você Por que que você falou que o Carilli e o Corinthians joga feio com ele, Tortera? Não é que joga feio Assim, na linguagem É, na linguagem do brasileiro fala jogar feio Porque é aquele jogo que é pra fazer um a zero, recuar o time Mas nós do Corinthians nós gostamos de ser um a zero Ele finaliza muito pouco durante as partidas É, finaliza Você quer ver o Corinthians ir pra cima Quando precisa muito ganhar e tomar um gol aos 30 do segundo tempo Aí você vê aqueles 15 minutos, a coisa mais linda Vai pra cima do outro time Concorda? Ou desconcorda? Desconcorda é difícil, hein, mano? Tá bom Vamos fazer o seguinte, galera Vamos falar da rodada Essa rodada do Brasileirão que começa no sábado, né? Deixa eu pegar aqui, ó Pronto 5 da tarde Não tem aqueles jogos mais das 11 Não vai ter nenhum às 11, né? Enquanto eu não vi nada Ainda ninguém te mencionou? Você que é da CBF, nada? Não fui procurado ainda pra dar informações Bela camisa, né? Ó, Vasco da Gama Por que que nessa camisa do Vasco da Gama tem apenas 5 estrelas, Boraski? Por quê? Você combinou antes Não, eu combinei algo contigo Vou falar pra você Por isso que é ruim chegar atrasado Os outros ficam, ó É que ela é clássica, né? Ela é de 98, do título da Libertadores Então o Vasco ainda não tinha conquistado Título Brasileiro de 2000 Então ficou só 5 estrelas Quem era o patrocinador do Vasco em 1998 Que estampava a camisa do Vasco? 1998? O ano em que eu fiz o curso de DJ Existe curso pra isso? Existe Pra DJ? Existe Ah, pelo amor de Deus O curso tá fácil hoje Não tem curso pra DJ É muito difícil Vamos falar de futebol Vamos falar dessa rodada aqui, vai São Paulo Olha aí O emprego de São Paulo Vai pegar o Fortaleza É impressão minha Ou só mudam as cores aí? São Paulo e Fortaleza O Deus do Círculo é bem parecido E o São Paulo vai vencer esse jogo, hein? Acredito também, vai vencer Nós que é São Paulino, né, Marcio? E quem que é o técnico do Fortaleza? Rogério Senne Não vai ter lei do ex, não? Ah, mas o ex, tá O ex de todo mundo é ex de alguém No primeiro turno, São Paulo venceu por 1 a 0 Você já foi ex de alguém, Willian? Sempre Sempre? Você falou uma frase errada agora Todo mundo é ex de alguém A Eva é ex de quem? A Eva? É Ela já cometeu o pecado Vamos aumentar em assuntos bíblicos, não, vai Rodada boa pro São Paulo São Paulo e Fortaleza, concorda, Marcio? Concordo, São Paulo Tem tudo pra ganhar essa partida, né? Já vencer o primeiro turno lá em Fortaleza Né? No Ceará E agora tem a chance de vencer de novo Joga em casa Em casa, teoricamente, vai ser no Pacaembu, né? Que alugou lá pra fazer um showzinho, né? Tem um dinheiro por fora, né? Tem, né? Você falou de Eva, o Adão veio ao vivo aqui, ó Amigo do Marcio Coelho, Adão Dyson Seu amigo, né? Seu parça Um abraço pro Adão, né? Altair Lopes na audiência O Ivan Tecradista Paulo Simonato é o cara que mais ganha as coisas nas rádios, na TV de Americana e Santa Bárbara, rapaz Acabou de ganhar um kit churrasco essa semana lá Convidou você? Não convidou Convidou e eu venho na casa dele O Ivan Tecla aí é o irmão do... É o Jurubeba esse, né? É o irmão do cantor do Enzo Isso Um dos melhores tecladistas aí que eu conheço, viu? Gente boa Que time que ele torce? Ele? É Ceará Ceará, boa Grande abraço pra ele Tomara que seja, Ivan E também, ó Vasco Vasco da Gama e Santos Cinco da tarde Acredito que o Vasco pode aprontar pra cima do Santos O Vasco vai ganhar do Santos Eu também tô achando Você acha também? Então, o Santos vai ganhar É? É O Vasco vai ganhar do Santos Um a zero E você sabe que de goleiro eu tô bem, né? Nas duas últimas rodadas Dezessete Vinte e três Thiago Volpi foi bem na última partida E na outra foi o Tadeu Eu vou nesse time que é favorito Aposto num goleiro ao contrário Você tá muito bem de goleiro Parabéns Eu sei que vai apostar no Fernando Miguel No Vasco, então Grêmio que provavelmente vai entrar com o time reserva Ou não contra o Corinthians Não tem problema Não vai ter jogo da Libertadores O jogo é só dia vinte e três Nobre e Willian Então tá certo O jogo da volta Vai querer vencer o Corinthians de todo jeito O Grêmio É, se bem que o Grêmio não leva um pouco de sorte contra o Corinthians Mas eu acho que o jogo aí tá mais favorável pro Grêmio É, eu acho que o jogo aí tá difícil, hein? Vai ser complicado 4x0 pro Grêmio Tá certo Tem mais gente chegando, ó O Ivan Tecla é santista Eu vou falar que ele é torcedor do Ceará A Pathy Wellington falou Vai Corinthians É, o pessoal tá chegando aqui na live E quando você tá presente no Svorasky Temos que tirar o chapéu pra você Pra sua qualificação, pra sua inteligência, pro seu humor Ah, tá Parabéns, viu? Eu pago cerveja pros caras e entra lá É, tá bom E vamos falar agora da próxima rodada Bahia O Marcio Coelho já olha brava pra mim Bahia E Atlético Paranaense Ah, é um jogo bem Eu acho que o da Bahia Bom nível, né? Bahia jogando em casa Eu acredito também que o Bahia pode ir assistir Bora Bahia, porreta, meu povo É Bahia E o gol do Gilberto Pode pintar aí O São Paulo tá de olho no Gilberto de novo, né? De novo? Já pediu o O Fernando Diniz Que é um centroavante Que é um camisa nova Foi ano que vem E indicou o Gilberto Teoricamente Ele tá jogando em centroavante Mas acho que o Pato não seria Esse camisa nova do São Paulo E o Pabllo? O Pabllo é melhor que o Pato Gosta, acho que o Pabllo é um bom jogador Se tiver um meio campo que consiga armar pra ele Porque o São Paulo já tava com a dupla, né? Ele quer E Nenê, né? Ele mandou Nenê embora, né? Ficou só o Pepe agora, né? Ó Ele quer um centroavante Pra fazer dois times Pra que dois times? Pra desfetar das competições Que competições? Não vou dar risada Que é falta de respeito Foi o que ele disse, né? O Douglas, o alemão O Douglas Stefanini Mandando um abraço pra galera aí Toda que tá na audiência E pra filha palmeirense, Caroline Palmeirense igual você Isso aí, filho Legal, né? Aqui é já a democracia, né? Um palmeirense, um corintiano E um santista São Paulino Ah, é? Eu acho que ele é São Paulino Santista é a produção É o Jaca Aqui tem o Carlos Benetti Amigo meu também É o Cheidão Um abraço pra ele Como? Como que é? Cheidão Hum Tá aí acompanhando o nosso programa Um abraço pra ele Vamos lá pro próximo Fala aí da próxima rodada A próxima rodada? Vamos lá, meu querido Na próxima rodada Temos Cruzeiro Internacional No Mineirão Será que o Cruzeiro Depois da pressão Invasão de campo Vai sair da crise Nobre Willian? Não Não? Acredito que continua na crise Precisa ser trocadas Algumas peças ali Dentro do Cruzeiro Urgentemente, né? Você lembra que eu falei Mas não pode falar Que tem que ser o Thiago Neves, né? Também é o Thiessen Sei lá Mas lembra que eu falei pra você Que a torcida Tava a favor do Rogério E que se mandasse o Rogério Embora A pressão só ia aumentar Dito e feito A pressão só vai aumentar O Abel não tem culpa De ter assentado O Abel mudou totalmente A filosofia dele, né? Ele sempre costuma pegar Tames em início de temporada É a primeira vez Em que ele assume um time Praticamente Diremos da metade do campeonato Eu tenho duas perguntas Uma pra cada um O Ione Gonzalez Você acha que vem pro Corinthians? Eu acredito que Se o Fluminense for Concretizar seu rebaixamento Ou ficar lá Nas pernas das últimas posições Ele tem uma grande proximidade Eu tenho uma Acho que a visibilidade Pra ele é maior Tem uma fonte Que ele tá bem encaminhado Já no Corinthians Mas o Corinthians vai devolver o Everaldo? E a minha pergunta é pra você Isso eu não sei Eu acho que tem até Pode devolver sim Pode ocorrer isso Tá machucado, né? E uma pergunta é pra você Tiago Neves ainda joga no Corinthians Ou não? Você acredita que ele vai jogar no Corinthians? No Corinthians? No Corinthians Rapaz, pra mim seria bom Ele disse que ele tinha vontade E um sonho Excelente contratação O Corinthians poderia catar Tudo esses refúgios Levar tudo lá pra arena É ótimo, cara Excelente Ô Marcião Você passou brilho hoje? Não Tá suando que dá medo Brilhando, cara E você, parabéns O que você passou aqui hoje? Eu fiz amor Passa a gilete Vamos parar de falar as neiras Esse cara fala demais, viu? Chapecoense Flamengo O Flamengo do Gabigol Do Arrascaeta Do time de milhões E o Gabigol tá fora, né? Tá fora Eu sei Por que o Gabigol tá fora? Terceiro cartão amarelo E depois também tem jogos da seleção, né? Ele também vai ficar Foda dos dois amistosos também O Gabigol que... Está a dois jogos sem marcar O Gabigol às vezes se estica demais, né? E acaba estando impedido Por causa de um tornozelo aí E complica, né? Você viu ontem o que aconteceu? Um belo gol, mas estava impedido Devido ao VAR Que se não tivesse o VAR A olho no, o juiz não ia ter visto Aquele impedimento E teria sido o gol O VAR tá ajudando bastante O Flamengo É... Não, tô brincando, pessoal Tirou as palavras Quem mais tá na audiência aí? O Eli Carlos assina o NOS É NOS ou NOSMOS? NOSMOS 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 por quê? Esse cara tá maluco É NOS A Cazu É o Cazu Fala, Márcio Abraço Abraço pro Cazu Por que não põe tudo junto? Jogou no Santos, esse? Lembra do Cazu que veio pro Santos? Não, esse não Esse joga na Vila Zenha Vila Zenha Fabrício Souza Fabrício lá de Maringá No Paraná, amigo também Abraço pro Fabrício Amigo de infância Esse aí, meu Ceará e Goiás Que rodada gostosa De apostar nos três aí De um time, hein? E qual o time dos dois? Do Ceará, né? Do Ceará Cê tá de... Tiago Galhar Você não vai ser uma boa opção É saudável, hein? Ah, é? E o Tadeu pegando tudo? Nossa Eu não vou falar nada Você vai de Tadeu? Não Não Os Boracos é largo, né? Meu goleiro Vamos ser um cara rápido Meu goleiro vai jogar um clássico Esse final de semana Vai ser goleiro Fluminense Vai mesmo Certeza Fluminense e Botafogo Fluminense vai até o Engenhão Encarar o Botafogo Fluminense que tá numa draga Perde pro Botafogo Será, rapaz? Perde? Eu vou pôr o gatito no gol Mas o Fluminense não é uma vitória Não é uma vitória? Como você fala que tá numa draga Acabou de ganhar o jogo Mas o Fluminense tem ideia Em décimo sexto não é uma draga Não, mas que vem nem uma vitória Você não pode falar que o time tá numa draga Acabou de ganhar o gol É um jogo igual Não tem posição décimo, século, século Os times estão iguais Então acho que o Fluminense tem um pouco mais de vantagem Até porque o Botafogo Além de ser um clássico, né? Clássico é clássico e vice-versa, né? Vicente e Matheus E o jogo mais esperado da rodada CSA e Havaí Esse é o jogo de morte ou morte, né? Eu pulei o quê? Você pulou Eu pulei o Palmeiras Palmeiras Atlético Mineiro Mas é tão assim, tão assim que ele pulou o jogo do Palmeiras Desculpe, é que eu não escalo o jogador do Palmeiras devido a uma... Há quem diga que o Palmeiras vai ser campeão Acreditando na reação do Palmeiras Não é difícil não Mas vamos no CSA pra nós voltamos para o Palmeiras? Sim CSA e Havaí CSA com folga Não tem como eu apostar nesse menino Você pode colocar uns três no CSA É a bola da vez Meu capitão tá nesse jogo, hein? Didira tá lá ainda no CSA? Didira É, faz tempo que eu não vejo o Didira Olha o Didira ali, ó, na produção Mas o CSA tem boas opções Tem o Carlinhos, lateral Tem o centroavante, Ricardo Bueno Uma boa opção para essa rodada do Cartogra Jonathan Gomes O goleiro, Jordi Nesses times que a gente brinca É o que tem mais chance de sair lá de baixo, hein? E o Atlético? Mineiro e Palmeiras Ah, não Palmeiras e Atlético Mineiro Você quer roubar até o mando de jogo do Palmeiras, William? O mando de jogo Mas não vai ter show? Não, não O Palmeiras também Pois é que ficou no prejuízo mês passado, né? Mas tá bem Palmeiras Palmeiras, com certeza, né? 4x1 Porque todo jogo que tá levando um gol, 4x1 A gente participando Olha o Sidney aqui, ó Márcio, 2x0 pro Santos E fora a Everson, goleiro Nossa senhora Tem investidor que não tá contente com o Everson Valeu Ó, o Vander Verderio Jr. falou Errou a camisa, Márcio É meu primo, porque ele é flamenguista Ah, é? Manda um Flamengo aqui que ele usa Ele é fera, né? E também, olha que legal A esposa chamando maluca O William, o William responde Não tem como, estamos ao vivo Ô, Amanda, um beijo pra você, Amanda Já, já ele responde pra você Vamos fazer o seguinte Vamos começar as escalações Eu vou mostrar que eu tô ao vivo aqui, né? Eu sou um cara que gosta de matar e mostrar Não complete a frase O que a gente pode começar aí de goleiro, meu amigo Márcio? O Coelho Você que é um cara fera aí O que a gente pode começar? Eu vou deixar o Luiz Boraski que escolheu o goleiro Vamos lá Luiz Boraski Gatito Pelo Botafogo Gatito Gatito Você concorda? Eu concordo com ele O Gatito é um bom goleiro Quanto o Fluminense, eu acho que tem chance Como eu disse, o Fluminense pode ter um pouco mais de chance De... Volume de jogo, né? Volume de jogo Pode ser que ele trabalhe bastante Eu vou confiar dessa vez no Luiz Vorazki As duas vezes eu não confiei na dele Ele foi bem, se ele for mal agora eu não confio mais Eu acho arriscado Acho arriscado, mas vale o tiro Por estar jogando um clássico Você quer atender o telefone Pode atender, talvez ele não pare de tocar Está com algum problema, pode atender Estamos ao vivo e depois eu atendo Se eu deixar o dinheiro para amanhã abastecer a moto Para trabalhar, pode ser isso Eu esqueci, é verdade Vamos lá, lateral meu amigo Luiz Carlos Vorazki Eu acabei de escalar o goleiro, cara Você já está bem perdido Fiquei perdido devido a tocar aqui, muitas chamadas Olha, eu vou de Daniel Alves Daniel Alves Jogador de qualidade Está devendo um pouquinho Está devendo ainda Está chegando agora o São Paulo Apesar de estar como lateral Mas ele está jogando no meio campo Na realidade o Marcião está achando que ele vai fazer um gol Dois gol, dar uns passos E no jogo contra o Flamengo, eu falava para você Ele está revoltado com o elenco do São Paulo No primeiro tempo teve uma linha lá Que ele ficava pedindo a bola Na linha do impedimento para o cara lançar E profundidade E os caras ficam fazendo uma enceradeira igualzinho E não lança a bola Lança na hora que ele já está impedido Pode observar ele Ele está acostumado os caras a pensar rápido O Daniel tem experiência Ele é um cara que ele... E se você observar no primeiro tempo No jogo contra o Flamengo Ele ficou no meio dos dois aqui Ele pedia a bola E os caras voltam a bola para trás Voltam a bola para trás Ele queria que eu jogasse a bola no facão Eu posso ser sincero? Pode De verdade? Quando eu estou jogando bola Eu sou desse nível Os caras não compreendem a minha leitura Eu já estou lá no ataque Para eles... É um, dois Aí eu estou lá no ataque O cara está lá Voltando a bola para o Flamengo Eu gosto de futebol para cima Sampaoli Eu estou errado? Tudo bem? Eu também penso igual o Daniel Você tomou um remédio hoje? Não, eu estou bem concreto no que eu estou falando E vou falar de outro lateral Que é minha vez, né? Não, só ver isso Aqui, ó Samuel Xavier Vai arrebentar Vai dar uma assistência e um gol Vai fazer uma assistência e um gol Fazer gol não é muito de fazer gol É mais assistência mesmo É, e é bom nas assistências, né? E vai fazer um gol Vamos ver lá quem está na audiência Carlos Benatti Dois gols Benetti Dois gols do Luiz Adriano Dois gols? Dois gols Eu só leio o que está escrito Está escrito, está escrito dois gols Dois gols Agora, se fosse eu ler a notícia Dois gols do Luiz Adriano Adriano Rogério Silva O Márcio, essa camisa do vice da lama É o do flamenguista, é o Rogério Lá também, lá de Maringá O cara está com a audiência Mas você sabe por que no Paraná Tem muitos torcedores do Flamengo Vasco, Fluminense? Porque em 1987 até 98 Era parabólica E as parabólicas retransmissiam os clubes do Rio Então por isso que no Paraná, no Norte Sabia disso, Willian? Por quê? Hã? Por quê? Sabia Parabólica Sabia Sabia Quem tinha parabólica era privilegiado na época Era legal Você não nega que você tinha a melhor parabólica do bairro Eu sei disso Eu tinha que virar a anteninha Você foi daquilo virar a anteninha Eu ia lá virar o seletor E quando saiu o Booster, então? Que felicidade com o Booster Rapaz, que susto Você falou Booster Fez assim Vai lá Ele não achou que era Busto Zagueiro Zagueiro Gustavo Gomes Do A Sociedade Esportiva Palmeiras Bom, né? Uma opção Bom não É excelente Bom, bom, bom Ele é excelente Bom Casa com ele Se ele quisesse, eu casava Porque ele ganha Marcio Coelho Zagueiro E mandava dinheiro pra minha mulher Pra ela gastar Juninho do Bahia De novo? Você gosta do Juninho Eu escalei o Lucas Fonseca É a primeira vez que você gostar o Juninho A três rodada atrás Você escalou Não, Lucas Fonseca Juninho nunca escalei Ah, bom Juninho Juninho, você tem certeza? Eu tenho Eu convido O Bahia pega quem? O Leste Paranaense Só que O Rony vai deitar no Juninho Será? O Rony vai deitar no Juninho Você vai ver Eu vou ser em Salvador Bahia vai vencer Dura eu que escalei o capitão O Marco Rubio Ele ficou no banco Quebrou ele Agora a gente fala de meio campo Correto? Correto Quem começa? O William? O Turtera Ô Turtera Vamos lá Turtera Thiago Galhardo Ter dois gols Com uma assistência Vai ser o mito da rodada Thiago Galhardo do Ceará Dois gols e uma assistência? Então o Ceará Ou três gols Ceará vai detonar quem? Quem que ele vai humilhar? Quem que você acha? Goiás Goiás? É isso? Você acha que o Tadeu? Ah, o Tadeu é um bom goleiro Pode até pontuar bem Mas vai ser bombardeado Ah, outra coisa Mas bombardeado Vai levar três gols Então tá bom Então vamos eu lá pro Um segundo Bruno Henrique Do Palmeiras Bruno Henrique Do Palmeiras Boção Bate de fora da área O goleiro do Atlético Tá aceitando De repente Dá uns rebotes Bruno Henrique Bruno Henrique Que foi cobrado Pela torcida Um tempo atrás, né? Não, pela torcida não senhor Uma pessoa não representa a torcida E o camarada ignorante Porque o cidadão Tá com a família dele Dando uma volta Igual você de manhã Quando você sai Passar com seus cachorros E com a Amanda Você quer que o cara Vai te cobrar Você ir buscar o pão Com a sua mulher? Ó, você não tô comendo A música lá na rádio Não, tá errado Paga lá o negócio Que você ficou devendo Pô, coisa chata Você tá com a família Família é algo sagrado Você pode ter todos os defeitos Igual você tem, William Vai começar com a sua família Tem que ser exemplo Deixa eu sair um pouco mais Do lado dele aqui Ele tá roçando demais É... Escalou aí o Bruno Henrique Meu amigo Boraski Meio campo ainda Pra fechar o nosso time No meio campo Você Márcio Coelho Hernandes do São Paulo Hoje o nosso time Tá ficando bem diferenciado Vocês perceberam ali? Tá desvalorizado Você quer ver o dinheiro Pra montar os três atacantes Daqui a pouco Acho que a gente tem uma graninha Não vamos ver como a gente tá de grana Consegue ver aí produção Tem 50 contas ali ainda É... Tem que ser 3 de 13 É... Pra sobrar pro treinador, né? Mas o Profeta vai mandar bem Contra o Fortaleza, hein? Ele que fez o gol No primeiro turno Contra o Fortaleza Ah, é? 1 a 0? 1 a 0 Foi 1 a 0 Foi do banco e fez 1 a 0 Foi Foi Lota Posso escalar o atacante? Já que vocês querem um atacante barato Não, não Não, no momento não Então vai vocês Vamos mandar um alô pra quem tá na audiência Acompanhando o celular Certeza? Quem que é? É que você não consegue fazer duas coisas no celular ao mesmo tempo E só quer escalar rápido É, eu que não vou Um beijo e um abraço lá pra Milena Aparecida Mitada do Ilha Bigode Carlos Benatti É Palmeiras Beleza, galera? É Tem um cara... Ixi, Fernando Baiano Nem vou... Fernando, não vou falar que você tá falando do Ilha aqui, não É eu que não consigo... Depois ele responde pra você É eu que não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo O cara não conseguia há 3 programas atrás compartilhar a live Vamos lá Deixa eu escalar Deixa eu começar Pra vocês falarem que eu não tô copiando Eu vou escalar Leandro Carvalho do Ceará Leandro Carvalho do Ceará Ele vai... É Dar 3 assistências pro lateral 3 assistências? Pro Samuel Carvalho Então o Samuel Xavier vai fazer 3 gols É, ele não jogou, né? Acho que na última partida aqui tá zerado, né? É, zerado É... Agora... Tem uma média baixa, mas eu acho que esse jogo do Ceará contra o Goiás É um jogo fácil pro Ceará Você tá... Cai, ó Se ele tá achando, você cai fora Canoa furada Vamos apostar? Não Não? Não Ó, só pra... Ele pagou o senhão que ele perdeu na aposta Só falta o Jaca pra pagar a cerveja Mas o senhão, no mesmo dia à noite, ele me ligou e falou Não aposto mais Você de atacante Vamos lá Ricardo Bueno Ricardo Bueno Você deixa ele pro finalzinho É o último jogo na rodada à noite Ricardo Bueno Do CSA Como você disse, é dois gols É no domingo esse jogo ainda? É o último jogo da rodada Não tem segunda-feira jogo nenhum, né, Marcio? Não, porque vai ter rodada semana que vem Então tá certo Beleza? Márcio Coelho, o seu atacante Luiz Adriano, do Palmeiras Ó, a última vez que eu escalei ele meteu dois gols Jogando em casa, hein? Nos últimos jogos do Palmeiras em casa, um ele fez três, outro ele fez dois Mas fora É uma boa rodada pra ele Luiz Adriano foi o seu amigo que enviou lá pra você, né? Ah, seu Você é pro Ilha Eu tava zoando o Ilha, né? Ah, é pro Ilha E de treinador, vamos de quem hoje? Vai lá no Abril Ilha Põe do Ceará Já que você acha que o Ceará vai arrebentar? Não Não tem nem dúvida Você não falou que o Ceará arrebenta? Nesta rodada pode se colocar o Mano Menezes Por ele custar barato Palmeiras não vai perder O que que vocês acham? Por que que você acha que o Palmeiras não vai perder? Porque vai ganhar Ah E se ele empatar? Se ele empatar é um deslize Um deslize Você gosta de deslizes? A música do Fagner? Perfeita a música Muito boa Você já sofreu muitos deslizes na vida, Ilha? Ah, sempre, em todas rodadas Ah, então tá bom E você, Marcião? Pode ser? Que é o único sorteiro aqui Não sou sorteiro, não Você já casou, já? Não, tá por fora Não, tá bom Não, você não casou Se você não é Então, é que nesse mundo de plural Eu tô meio assim, né Se você não é solteiro E não é casado Pergunta se você é o único solteiro Você falou que não E não é casado Você é o que? Namoro Então, você é solteiro Você tem namorado Em relação a isso Estado civil? Solteiro Solteiro Pronto, respondeu a pergunta Tá certo que tem a secretária ali Que não vem a hora que você chegar Traidocinho, pudim, pra você ir direto Bolo Mas a sua mulher não tá acompanhando hoje não Pra ficar tranquilo Ah, com certeza Ele voltou com força total Nossa Vai descontar, né? Vai Mano Menezes ou não? Vai, vai, né? Mano Menezes Mano Menezes, o nosso técnico Como que as coisas é virar rápido na vida, né? Parece a meia da gente, né? Vamos passar rapidão, gente, o time? Sabe por quê? Porque a produção tá com pressa Então, eles quer almoçar? Claro, alguém chegou meio-dia, quinze Falta o capitão Capitão? E aí? É Ah, pra quem escalou o último? O último foi o técnico Não, o último capitão na rodada passada Acho que foi eu de Dudu, não lembra? Nossa, você não lembra? Independente de você, então vai escalar eu Ricardo Bueno Nossa Ricardo, que loucura esse time O time tá essencial, tirando o Ricardo Bueno Tá ótimo Você escolhe o jogador do seu time E eu pego o Ricardo Bueno E a gente aposta só o seu jogador Você escolhe qualquer um que você escalou Tiago Galhardo Quanto Bueno Vamos? Vamos Cinquenta? Não Não, porque eu não gosto de apostar Quando eu tô na má fase Eu tô numa péssima fase Então vamos passar o time agora? Vamos passar o time rapidão? Gatito Fernandes, Botafogo Daniel Alves, do São Paulo Samuel Xavier, do Ceará Gustavo Gomes, do Palmeiras Juninho, do Paia Tiago Galhardo, do Ceará Bruno Henrique, também do Palmeiras O Profeta Hernandes, do São Paulo Leandro Carvalho, do Ceará O meu só deu Ceará Ricardo Bueno, do CSA Luiz Adriano, do Palmeiras E Mano Menezes, do Ceará Se você tivesse colocado o treinador do Ceará Ia da só Ceará Então, Ricardo Bueno Eu vou falar pra você Pelo amor de... Galera, a gente vai cortar Cuida pra você ligar pra mulher dele A mulher dele não para de ligar Não, na verdade Eu vou ver quem tá na nossa audiência Deve ter ido embora já Viu essas horas Deixa eu ver aqui quem tá na nossa audiência Eu me perdi Tem gente aí vendo a gente? Tem mais gente aí Mandando um recado? A minha internet caiu Ah, é? Acabou meus créditos Aqui, ele falou que a mulher do cara é brava A mulher do Bruno Henrique do Palmeiras Ah, é, do Bruno Henrique O Bruno Henrique ficou quieto, né? E modéstia a parte, né? Rapaz, você é a mulher educada Ele tá certo Ele mostrou ser um belo profissional Ele é um bom profissional E mostrou ser um homem fora de campo Porque ele podia ir lá agredir o cara Mas eu já vi uma cena assim De um DJ que trabalha aí na cidade Que ele tava passeando com a senhora dele E ela trabalha numa confeiteria na cidade E a pessoa foi ter a satisfação com ele Não, não vou falar não E ela foi lá e tomou a frente Tomou a frente Também a esposa desse DJ Se é o DJ que eu conheço faz Muay Thai Aí tem tempo Galera, ó, ficamos por aqui Você ainda pode entrar na nossa disputa aqui Na nossa liga, né? Tá certo? Ó, manda um e-mail aí Radiobrasil Arroba Radiobrasil SBO.com.br Fala Na próxima terça-feira Terá brindes pra você Terça-feira, meio-dia Acompanha nós Aqui Você já finalizou isso com a produção? Se pode, terça-feira Tem um super programa Que não dá tempo de apresentar o nosso Ah, é? Não, tô brincando Vamos tirar quarta-feira, então Ou terça ou quarta Ah, é, quarta-feira, né? Quarta-feira Então, boa tarde a todos Obrigado quem participou aí E até semana que vem Com mais cartoleiros Na quarta-feira Aqui no canto aparece pra gente um tempo Nós estamos passando 16 minutos Devido ao atraso de alguém Valeu, galera Vai ser multado Grande abraço Júlio, um beijo pra vocês Até, dona Jô Tchau Tchau, gente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho